Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não é inscrito em nosso canal, convido você a se inscrever, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo que eu terei o maior prazer em respondê-las. Vamos ao nosso vídeo. Para iniciar, irei desbastar. Nesse projeto, estou usando uma tábua que tem 50 centímetros de comprimento por 28,5 de largura. Fiz essas letras, agora irei passar para a madeira. Vou cobrir elas. Tchau, tchau. 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 colocar para secar para darmos o próximo passo na peça agora vou lixar com a esmerilhadeira agora irei lixar para tirar todas as partes borradas que passaram nas laterais essa foi a presa que fiz o corte agora irei passar essa fresa nas bordas o 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 já apliquei o verniz fiz dois furos nessas laterais e e e colocar essas peças e o 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